Aumenta a tensão em torno do polêmico ataque cibernético que suspendeu a estreia de uma comédia da Sony Pictures nos Estados Unidos. O governo norte-coreano negou envolvimento e exigiu desculpas, caso contrário ameaça fazer ataques. O Comitê de Defesa Norte-Coreano foi curto e grosso. Dizem que tomaria ações contra a Casa Branca, Pentágono e todo o território americano se os Estados Unidos não parassem de acusar o país de ataque cibernético e pedissem desculpas. O ditador Kim Jong-un voltou a chamar o governo de Washington de mentiroso e a dizer que difama a Coreia do Norte com o intuito de derrubar o regime comunista. Ele ofereceu uma investigação conjunta. O FBI responsabilizou o regime asiático pela ação de hackers que invadiram computadores da Sony Pictures Entertainment e forçaram o cancelamento da estreia do filme A Entrevista, provocando um prejuízo de mais de 200 milhões de dólares. Em resposta ao boicote cibernético, a Sony prometeu divulgar no YouTube a comédia que mostra dois jornalistas americanos tentando assassinar o jovem ditador. Os vírus usados para roubar dados, destruir documentos, são os mesmos que no ano passado atingiram vários sistemas na Ásia. Um rastreamento revelou que o ataque partiu da Coreia do Norte. O presidente Barack Obama declarou que considera colocar o país asiático de volta na lista de nações que patrocinam o terrorismo. A medida representa novas restrições à Coreia do Norte. Entre elas, limitações de ajuda externa, proibição e controle das exportações e impedimentos financeiros. A Coreia do Sul informou que o governo comunista do ditador Kim Jong-un possui um exército de soldados cibernéticos que passa de 3 mil homens. Ayrton. Eu acho engraçado esse presidente da Coreia, presidente, ditador, seja como chamado, ele é um personagem, um personagem. E ele diz lá, e diz para ser aplaudido pelo povo coreano que está ali, submetido a todas as informações que são originárias do próprio governo. O povo coreano do Norte não recebe nenhuma outra informação que não seja através dos veículos oficiais. Então, ele está doutrinado para destilar contra os Estados Unidos o ódio permanente. Então, quando o presidente vai lá e diz que vai atacar os Estados Unidos, quer dizer, que é uma pilhera, uma coisa engraçada de imaginar que a gente pode dizer isso, vou atacar os Estados Unidos, não tem poder de fogo para isso, embora tenha bomba atômica. Eu acho que isso vai na Galeofa Internacional. É isso, é isso. Sem erro, a mesma coisa, concordo. Agora, só voltando um pouquinho, que tem muita gente falando da declaração do Papa, dizendo que o Vaticano sofre do Alzheimer espiritual. O pessoal está dando nomes aqui, trazendo essa história para o Brasil, né? Então, o Bob diz que o Brasil sofre de Alzheimer de caráter e o Gabriel diz que o problema é o mal do jeitinho brasileiro. É, pode ser também. Agora, no caso do Papa, é complicado. Ele dirige uma instituição de dois mil anos. Não é nada fácil dirigir uma instituição de dois mil anos. E ele derrubou agora um cardeal americano, não me lembro o nome, que era um dos mais poderosos dentre os conservadores. Foi o maior confronto que ele estabeleceu depois deste ensino do que houve lá. Eu acho que ele está com grandes dificuldades para acomodar a sua nova política e fazer uma regeneração dos quadros do Vaticano. E as pessoas elogiando muito ele. Sem dúvida. É, agora, para saber o que vai ter a influência disso no campo espiritual, não é? Porque a Igreja Católica está perdendo as bases na América Latina, é evidente. Eu acho que o olhar do Papa Francisco também é esse. Precisa melhorar essa máquina e ganhar o espaço espiritual. Porque com esse pessoal, espiritualidade com esses cardeais não tem. O que tem é roubo, desvio de dinheiro, pedofilia, etc. E na Argentina, uma macaca foi reconhecida pela justiça com os mesmos direitos de uma pessoa. Ela pode ser libertada num santuário no Brasil. Sandra tem 28 anos. Ela vive num zoológico de Buenos Aires há pelo menos 20 anos. Em uma ação inédita, ambientalistas entraram com um pedido na justiça para reconhecer os direitos da orangutango como pessoa livre. Eles alegaram que a macaca vivia em condições de escravidão, isolamento e estresse. A Corte Argentina acatou o pedido, reconheceu o grau de raciocínio, características emocionais e concedeu à primata um habeas corpus, um direito jurídico que assegura que qualquer um preso ilegalmente seja libertado. A partir de agora, especialistas estudam soltar a macaca em um santuário brasileiro, onde poderá conviver com outros animais da mesma espécie. Vila, gostou dessa história? Gostei. Eu só queria apoiar a decisão da justiça argentina, que mostra o grau de civilidade de um país da forma como trata os animais e dizer que eu sou contra os zoológicos, sou a favor dos animais voltarem para os seus habitats naturais. Um horror zoológico. Obrigada aos dois pela participação hoje e um ótimo Natal para vocês. Você também. Tudo bom. Todos os ouvintes, os nossos telespectadores. E a gente termina com uma homenagem ao cantor Joey Cocker, que morreu hoje aos 70 anos. Ele sofria de câncer no pulmão. Com sua voz enérgica e marcante, Cocker ficou popular no fim dos anos 60, principalmente por causa da versão de uma música dos Beatles, que está na trilha da série Anos Incríveis, exibida aqui na TV Cultura. E é com esse sucesso que a gente se despede hoje. E não perca amanhã ao meio-dia o Jornal da Cultura, primeira edição, e acompanhe também as notícias em nosso site, cemais.com.br barra jornalismo. Uma ótima noite para você. E é com esse sucesso que a gente tem. Tchau, tchau.